Por esta mulher Porque a amo Por esta mulher Se for preciso darei a minha vida Eu faço tudo o que ela quer Porque ela é a minha preferida Ela merece muito amor Ela merece ser amada Ela merece meu carinho Pra não viver tão desprezada Ela merece ser feliz Só se ela não quiser Eu lhe darei tudo o que tenho Pra ter o amor nesta mulher Por esta mulher Eu faço tudo E não reclamo Por esta mulher Eu faço tudo Porque a amo Por esta mulher Se for preciso darei a minha vida Eu faço tudo o que ela quer Porque ela é a minha preferida Ela merece muito amor Ela merece ser amada Ela merece ser amada Ela merece meu carinho Para não viver tão desprezada Ela merece ser feliz Merece sim Merece sim Só se ela não quiser Merece sim Merece sim Eu lhe darei tudo o que tenho Pra ter o amor Pra ter o amor nesta mulher Ela merece ser feliz Ela merece muito amor Merece sim Merece sim Ela merece ser amada Merece sim 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 Merece sim